A Aliança Guaraná de Maués foi inicialmente idealizada pela Ambev e para sua concretização e contra o importante apoio da USAID. Nesse intuito, o IDESAM é escolhido como organização-suporte, uma aglutinadora de instituições e pessoas para pensar um sonho comum. Pensar a Aliança Guaraná de Maués é trazer a descentralização do governo do Estado e municipal e interiorizar essa responsabilidade nos atores locais. A Aliança Guaraná de Maués traz o pensamento de um bem viver e do desenvolvimento sustentável para o território de Maués. Eu tive a oportunidade de ser um facilitador junto com a equipe do IDESAM e com os outros parceiros da Aliança e membros da Aliança, conseguindo avançar nesse olhar holístico, nesse olhar sistêmico, pensando sempre em trazer as melhorias, que elas sempre se conversam. Então, vamos adaptar práticas que não deixem de lado a tradição, que é muito importante em Maués. Esse é o diferencial do Guaraná em Maués, toda essa tradição, toda essa história do Guaraná. Sem deixar de lado isso, a gente trazer algumas alternativas e alguns equipamentos, algumas práticas diferenciadas, alternativas para trazer essas melhorias. Quando a gente pensou em algum projeto que envolvesse a comunidade, que envolvesse não só o que a Ambev representava aqui nesse município, a gente pensou em não algo imediato, a gente pensou em algo para o futuro. A gente trabalha com elas porque ela nos ajuda e também nos ensina a união, a trabalhar certo e ela combina também porque ela ajuda na polinização das nossas plantas. também ela dá um kit muito certo com o Guaraná, o Guaraná com mel de abelha, como todos conhecem, é um aroma e é uma vitamina muito boa que nos sustenta, que nos dá energia. Uma proposta que tenha afinidade com a realidade do agricultor, onde a gente possa partir do conhecimento dele, trazer o conhecimento científico e dar um novo significado, trazer novas tecnologias, trazer desenvolvimento para o campo, trazer uma perspectiva para esse agricultor e especialmente para os jovens. Assim também todos os agricultores podem ter um produtos orgânicos para fornecer, não somente para ganhar dinheiro, mas também para oferecer o que a natureza tem de melhor. Quando você faz agroecologia, você está ajudando o meio ambiente, você já está fazendo parte disso. A gente acredita nessa grande importância da Aliança, que ela está trazendo muita aprendizagem e muito intercâmbio com outros colegas de outras comunidades, de outros grupos de trabalho, que isso vem fortalecendo o nosso bem viver, de manter principalmente a nossa floresta em pé. Eu acho que a Aliança veio no momento certo e veio para nos ajudar a fazer um trabalho diferencial, uma coisa inovada que a gente já conseguiu através da Aliança. Está nos fortalecendo a melhorar cada dia mais. O Guaraná, para nós aqui, é o nosso banco no final do ano. Sim, esse aqui é o nosso produto, Guaraná. E o nosso rótulo é autorizado já para a gente vender para o consumidor. Nós ainda não podemos vender em quantidade grande, mas para o consumidor a gente já está vendendo. Assim, uma expectativa de essa agricultura ter uma parceria e dar mais valor à cultura do Guaraná, à seleção das mudas, do preparo do Guaraná e, se possível, ele ter uma linhagem orgânica para manter esse padrão internacional. Foi beneficiado pela Aliança nessa questão de formação dos alunos com cursos durante alguns eventos, oficinas, durante algumas feiras, atividades de campo, como a instalação de um sistema agroflorestal. Música Música Já vai no gambá, entendo. Não só no gambá, não. Mas, outros instrumentos. Só que ainda não fiz para mostrar o violinho e do gambá. Não é só o pau que é oco, o pau inteiro. Então, é isso que eu achei do gambá. Também ensino as minhas crianças a furar o pau e bater também, acompanhar, tocar o tambor. Quem me incentivou mais também foi o amigo Barro, que colocou nós num projeto, né, de dar continuidade ao nosso trabalho do gambá, que está parado. Isso é uma coisa muito importante para nós, porque está incentivando nós que nós tenhamos um valor. Então, eu tinha um grande prazer na minha vida, durante eu estar nesse mundo aqui, de eu aplicar o meu saber para deixar para um dia eles ficarem em meu lugar. Música Para mim é uma coisa boa, uma coisa que a gente está numa experiência boa. E aí o meu pai tocava também um pouquinho e eu aprendi com ele. Aí eu fumo com ele, acho que eu faço também a alegria por ali. Música 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 Na base da nossa cultura, o alicerce da nossa cultura, né, o Guaranã e a Tucandeira. E isso é o que nós faz existir como povo, como identidade. Para nós o Guaranã significa o princípio de todo o conhecimento. Para nós ele surge a partir de uma vida. Um projeto da Mama Ecos também que veio de São Paulo e ajudou a gente bastante. A gente é muito grato a essa aliança de tanta rede que se formou, de tantas pessoas com seus dons e tantos recursos que a gente conseguiu, não só financeiro, mas de cada um ali unidos para um bem comum. Música Porque com a conversa que sempre a gente tem com as mulheres, agora a gente tem conseguido fazer partos mais na área já. Mesmo as meninas de primeiro filho estão tendo lá na área. Eu me sinto muito feliz, né, por estar passando por esse momento, no momento em que eu sinto que eu estou preparada. Porque foi um preparo para mim, né, agora como mãe. E está sendo muito bom viver essa experiência. A gente viu que mudou completamente a maneira dessas pessoas verem a realidade local. E o que a gente almeja cada vez mais é isso, progresso e avanços. Ela resgatou principalmente o direito que a gente busca da educação infantil, que é o direito de brincar, de estudar. A oportunidade. Transforma muito e principalmente da nossa atualização de professor, né. E principalmente as crianças, né, que a gente sempre tem falado assim, com relação às crianças. Nós que somos a voz delas, né. Até porque somos também formadores de opiniões. Já nas escolas, onde as crianças indígenas podem ver, né, estudar, comparar também. Isso é o nosso maior objetivo. Através desse material didático, a gente repassar também um pouco a questão cultural. Que isso também mostra a nossa identidade, né. Tanto a língua, quanto todo o processo de construção e de repasse desse conhecimento. É material que hoje ainda não existe nas nossas escolas. Um material desse tipo aí, que foi criado agora, a partir dessa parceria, não existe nas escolas. Então, vai ser realmente um material muito bom, pra que as crianças, elas comecem a exercitar tanto a escrita, quanto a leitura, né. O conhecimento da língua realmente, essa trema, velho. Então, nós temos alguns instrumentos aqui, já construídos pelo projeto, né. Que esses instrumentos. E a aliança, quando apareceu na nossa vida, foi de uma importância muito grande. Porque houve essa doação, né, que eles fizeram pra gente dos instrumentos que nós temos. de alguns instrumentos de corte, que nós precisávamos pra realmente construir esses instrumentos. O objetivo mesmo aqui é o estudo, né. Aqui é um projeto social, nós não cobramos mensalidade. E a nossa intenção aqui é tirar eles da rua, né. Da vida ansiosa, das drogas, da violência. E a gente tá conseguindo, né. A gente tá tendo bons resultados, principalmente na escola. A Aliança do Guaraná veio pra ajudar mesmo a gente. Não só nós, como os outros parceiros que a gente tem aí. Bem com a Aliança fazer cultura também. As pessoas que acreditam mesmo, com certeza, fazem uma diferença, né. No seu dia a dia, no complemento familiar. É importante na vida de cada um. A Aliança, ela fez uma diferença muito grande na associação. E pra nós, como artesãos também. Porque nós precisamos muito de ajuda. Que é desenvolver o artesanato. Esse olhar mais aprofundado de como interagir nas relações, né. Entre pessoas, entre instituições. Como a gente conseguir atingir uma missão em comum, né. De melhoria do bem viver realmente das pessoas, né. Das comunidades, né. Dos indígenas. Então, como a gente consegue ajustar, né. Todas essas necessidades de melhorias, né. No coletivo. Durante as atividades do GT de Produção Sustentável, aliado ao Conselho de Produtores. O IDESAM realiza um importante estudo da cadeia de valor do Guaraná. Esse estudo demonstra todos os elos da produção até a comercialização. Tanto do Guaraná em rama, quanto do Guaraná em pó. Principalmente, esse estudo nos deixa evidente as fragilidades e as principais oportunidades que o Guaraná pode oferecer para os produtores e empresas locais. O Guaraná Antarctica tem um compromisso com essa cidade. E a Aliança Guaraná de Maués é parte desse compromisso. Essa iniciativa parte da conexão da marca com parceiros, como o IDESAM. E atua com ações que contribuem para a melhora da cadeia produtiva e da qualidade de vida dos produtores locais. A gente está presente na região há muitos anos, sempre com trabalho para fortalecer a comunidade. E a Aliança Guaraná foi muito importante para reforçar essas iniciativas. Um ano após o início da Aliança, a gente está muito feliz com os resultados iniciais e com a confiança que esse projeto ainda vai dar muitos bons frutos, igual ao fruto do Guaraná. A Aliança Guaraná